Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. As componentes da rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Lauro de Freitas participaram de uma reunião de planejamento para a implantação da ronda Maria da Penha na cidade. O encontro no terminal turístico Mãe Mirinha de Portão contou com a presença da secretária de Política para as Mulheres e da major Denise Santiago, a comandante da ronda na Bahia. Durante a reunião, a major Denise explicou que o programa não faz atendimento aberto, atua com assistência às mulheres que cumprem medida protetiva e fiscaliza as medidas deferidas pelo juiz. A sede da ronda Maria da Penha no município foi inaugurada na terça-feira. Após a campanha nacional contra a raiva em cães e gatos, que aconteceu de 1º de setembro a 16 de outubro, o Centro de Controle de Zoonoses de Lauro de Freitas continuou o trabalho para atingir a meta de imunizar cerca de 36 mil animais até o final deste ano. Mais de 12.700 vacinas já foram aplicadas durante a campanha. Somente no dia D, em 30 de setembro, 5.391 animais foram imunizados. De acordo com o coordenador do CCZ, Ricardo Vieira, os números triplicaram com relação à campanha de 2016, somando os primeiros nove meses do ano. Já foram aplicadas mais de 23 mil doses contra a raiva aqui em Lauro de Freitas. Foi inaugurada na terça-feira a nova sede da 52ª Companhia da Polícia Militar de Lauro de Freitas. A companhia, que foi instalada no município em setembro de 2002, no Jardim do Jockey, passa a ocupar agora uma das casas das aldeias SOS na Avenida Amarilho Tiago. No local já funciona uma creche que recebe crianças em situação de vulnerabilidade e a sede do CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, apresentou durante reunião, na segunda-feira, na Comissão de Assuntos Territoriais e Emancipação da Alba, o levantamento detalhado de todos os equipamentos públicos administrados pela gestão nas áreas que são alvo de litígio entre Salvador e Lauro de Freitas. A reunião técnica contou com a presença de vereadores das duas cidades e de técnicos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, além de também deputados. Na broxura de mais de 200 páginas, a gestora catalogou através de fotos e dados as escolas, creches, pronto atendimento, além de pavimentação asfáltica, que beneficia atualmente cerca de 20 mil pessoas que vivem nas zonas de disputa. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp ou o número é 9-9269-5292. Outras informações você encontra no nosso portal lftv.com.br. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho